Música Muito boa tarde minha Paraíba, é quinta-feira dia 10 de agosto e você está acompanhando aqui a programação da sua TV Arapuã Estava com o Samuca Duarte no Cidade em Ação, segue conosco aqui no Rede Verdade Vamos conversar sobre a política aqui na Paraíba, está pegando fogo, tem muita movimentação aí na política Que a gente vai fazer um mergulho hoje para bater um papo com o professor e cientista político Flávio Lúcio Vai destrinchar comigo cada ponto, tem muita movimentação que a gente que está no ramo há mais de 20 anos tentando compreender Não está conseguindo entender o que está acontecendo aqui nessa Paraíba, convido você a tentar compreender junto com a gente Para a gente começar, vamos logo de Brasília, capital da política no país, o que está rolando, o que está pegando em Brasília Quem sabe sempre é Napoleão de Castro, muito boa tarde Napoleão Um abraço Luiz, cumprimentar a você e ao nosso telespectador, nesta quinta-feira a equipe do Rede Verdade voltando de Brasília Acompanhamento dos temas mais relevantes na capital federal, na política brasileira Hoje, dia do presidente do Banco Central, que está aqui nesse momento, concluindo a sua participação Convocado que foi pelos senadores para vir dar explicações aqui no Senado da República, Luiz Em cima da alta taxa de juros da Selic no país Um embate muito forte que a gente está acompanhando nesta quinta-feira aqui no Senado Federal A Câmara ontem aprovou o projeto de regulamentação do chamado projeto de cotas no país Principalmente na questão do acesso e do ingresso nas universidades Teve muita controvérsia, muito embate nos últimos quatro anos sobre esse tema Ontem essa matéria foi votada no plenário Ulisses Guimarães E nesta volta de trabalhos do Congresso Nacional, a expectativa em cima da montagem da LDO A Lei de Direcidas Orçamentárias na perspectiva de montagem do orçamento 2024 E a cobrança, inclusive nossa, em relação à bancada da Paraíba Dos chamados grandes investimentos, né? Obras que às vezes até ficam, de certa forma, demoram demais Ficam paralisadas, como essa triplicação aí de Cabedelo até oitizeiro Eu conversei com um dos mais experientes parlamentares nessa área aqui no Congresso Nacional Pela nossa bancada, o deputado Wellington Roberto Ele falou da sua experiência e trajetória em todos esses anos em mandatos aqui na Câmara E a perspectiva que ele vê daqui pra frente Olha, Napoleão, você foi testemunha disso, né? Em outros mandatos, nós, onde lá atrás iniciamos aquela duplicação Do quilômetro zero até o viaduto doitizeiro Que está ainda sem terminar Que é da estrada que liga João Pessoa Cabedelo E, consequentemente, estamos aguardando mais recursos Para que nós possamos concluir aquela triplicação, né? Enfim, nós estamos também, agora, toda a bancada Fazendo com que aconteça a questão da duplicação Da estrada que vai pro sertão da Paraíba Que já deveria ter saído Lá atrás também coloquei isso Não só no PPA, como na LDO E na própria LOA Mas, infelizmente, diante de outros governos passados Não conseguimos o êxito esperado É dessa forma que, enganjados agora Toda a bancada do Estado Senadores e deputados Iremos massificar Essa reivindicação justa dos sertanejos Para que essa estrada possa ser realizada em breve Deputado Elton Roberto em entrevista à equipe Arapuan De Brasília, Napoleão de Castro Bom demais Bom, vamos seguindo aqui Quem já está comigo aqui é o professor E cientista político da Universidade Federal da Paraíba Flávio Lúcio A gente acumulou muito assunto Viu, professor? Como é que a gente vai conseguir desxinchar? Tem gente que não está conseguindo entender Muitos movimentos da política não Boa tarde, obrigado pela presença aqui Boa tarde Luiz Os espectadores da Arapuan É um prazer, tá bom? Bom, vamos começar por um tema que Até Para pegar um roteiro cronológico No frente a frente Na semana retrasada O governador João Azevedo Veio aqui na TV Arapuan E disse assim Olha Eu tenho sim a intenção de ser candidato ao Senado da República Vou botar meu nome Primeira vez que ele disse claramente Ele falava em Vou pensar Tenho várias opções Posso ficar Mas ele disse no frente a frente Eu quero ser candidato ao Senado da República Ponto E aí Aquilo da Lime Parece que apaziguou Um tanto quanto A base dele Progressista Dizendo Se João é senador Tem um espaço de ser candidato ao governo Com o Lucas Ribeiro Republicanos da mesma forma Tem o nosso espaço Enfim Parece que acalmou Uma semana depois Tibério Limeira Secretário de Administração Veio aqui no Rede Verdade Aí sentado Onde você está E disse Olha É O PSB Tem É natural Que o PSB Também queira A vaga E o espaço De governador E aí Aquilo gerou Uma repercussão toda Até que o governador Teve que se pronunciar sobre isso Eu queria começar sobre esse tema Mas vou lhe convidar Para ouvir primeiro A declaração do governador João Azevedo Ele teve num evento Hoje Administrativo Mas naturalmente Foi perguntado sobre o tema Pela imprensa E olha a resposta Que o governador João Azevedo Deu As declarações De Tibério Nesse sentido O governador João Azevedo Tem procurado investir Ainda mais Na educação No estado da Paraíba Este evento Serve para estimular E dar Aos professores E aos alunos De toda a Paraíba Uma melhor atenção Para o secretário De educação Do estado Tem sido fundamental O trabalho desenvolvido Pelo governo do estado A importância De um evento Como esse É para que a gente Possa focar Naquilo que é mais importante Na escola Que é a permanência Do aluno Com aprendizado Então quando a gente Coloca esse nome Avança IDEB Paraíba É porque o IDEB Combina dois indicadores A permanência Do estudante Ou fluxo escolar Com aprovação E o aprendizado Então é preciso Que as escolas Os gestores escolares Foquem em ações Que garantam A permanência Dos estudantes Através da busca ativa Mas também garantam O aprendizado Através de avaliação Diagnóstica Paraíba todo e qualquer Financiamento Para educação Será prioridade Do governo Educação paraibana É A cada dia avança mais Entra num outro nível Nós queremos agora Depois de ter lançado O programa Da alfabetização Na idade certa Nós estamos agora Fazendo com que Verdadeiramente Nos fosse Que todos nós Todos os professores Toda a educação A gente consiga Aumentar O IDEB Nós tivemos Em 2022 Um aumento Significativo Do IDEB Ele cresceu Mais do que Nos últimos 16 anos Anteriores Mas agora A gente quer Fortalecer Isso de uma maneira Muito bem Estruturada Organizada E nada melhor Do que trazer Todo mundo Para uma sala Para um ambiente Para conversar A respeito De como nós Vamos conseguir isso É investir na educação Porque esse é o melhor Caminho E eu diria Talvez o único Caminho Para a gente Oferecer condições Para a nossa juventude Disputar o melhor Mercado de trabalho O governador José Azevedo Também falou Do apoio Que tem dado Os professores Principalmente Uma questão salarial O governo Deu um aumento De 80,02% Para o prestador De serviço Agora A partir de julho A partir de julho Já estão recebendo O governo tem feito A incorporação Da bolsa O governo tem feito O seu papel Evidentemente E paga o piso Tem prefeitura Aqui na Paraíba Que não paga o piso E nós pagamos o piso Desde janeiro De 2019 Quando eu entrei Eu não discuto mais Essa questão Quando chega o valor Definido A gente aplica no piso E aplica na tabela toda Não é só no primeiro nível Não Porque antigamente Aqui também na Paraíba Se aplicava Somente Em quem era nível 1 Letra A Aplicava o piso ali E o restante Da tabela Não subia Agora não A gente aplica Na tabela inteira Então isso é É questão de justiça E a gente faz isso Com muita tranquilidade Deixa eu pedir a produção Aqui A fotozinha do governador João Azevedo Aqui do meu lado Uma fotozinha aqui Do meu lado Para eu falar um negócio aqui Nessa entrevista A fotozinha do governador Aqui do meu lado Para eu falar um negócio aqui Olha aí Nessa entrevista aí O governador João Azevedo Além das questões Administrativas Respondeu sobre Essa confusão toda A partir da declaração Do secretário Tibério Limeira O que é que João Azevedo Disse hoje Que o Austin Luiz Estava lá e pegou isso E registrou Ele disse o seguinte Então Não, não Entenderam errado A fala de Tibério O PSB Só terá um nome Na chapa de 2026 E aí ele Reafirmou a intenção dele De ser candidato ao Senado E em sendo candidato Ao Senado Só é o nome dele Não tem mais outro nome Se o PSB Lançar João Para o Senado da República De acordo com a fala Do próprio governador Então fica aí Só uma vaga Para o Senado Professor Flávio Lúcio Como é que você está avaliando Esse São dois mundos O João Azevedo E o PSB dele Com dois sentimentos Diferentes E por isso que vai dando Um tanto quanto Essas diferenças Nas falas do governador E de suas lideranças Bom, Luiz Torres Eu acho que aí nós temos Uma Duas visões Na realidade Talvez se complementem Não necessariamente Eles Sejam contraditórias A visão de João Azevedo É a visão do governador Que seguindo o caminho Tradicional Na Paraíba Desde que nós Voltamos a ter eleição Nós só Dois governadores Não se candidataram ao Senado O Buritito Que eu vi Se tinha morrido As fora E também tem havido Um rompimento político E Ricardo Coutinho Em 2018 Então é um Quase um caminho Natural Que o governador Pretenda ser candidato Ao Senado Quando terminar Na proximidade Terminar o seu mandato Ó, Fábio Só atento Desse seu lembrete histórico Só dois governadores Não foram candidatos ao Senado Dentro do cargo Os que foram Tiveram Foram bem sucedidos É, com exceção De Wilson Braga Que também não foi eleito Que foi em 86 Candidato em 86 E perdeu É, a disputa para o Senado Todos os outros Lograram isso Foram bem eleitos É E no caso de Tiberio Eu acho que a visão de Tiberio É a visão partidária Ele é presidente do PSB Em uma pessoa É, o PSB É, governa o Estado É, e claro Tem Como partido A pretensão de Em 2026 Continuar Se não No governo Mas tendo Uma 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 participação importante Nas decisões políticas Do Estado Porque Eu acho que ele está Preocupado mais com isso É uma queda Para o partido É um partido Que é governo de Estado Como legenda partidária E de repente Troca esse governo do Estado Por um mandato de Senador O mandato de Senador É claro Que é significativo E considerável Mas em comparação A um governo de Estado É uma troca Tanto quanto Enfim O mandato de Senador Vai atender Mais diretamente A João Azevedo As pessoas Digamos assim Mais próximas Que ele deve Levar para assessorá-lo No Senado Claro Se ganhar o governo do Estado O PSB Deve ter Seu pinhão De participação No governo Mas é diferente Mas muito menor Muito menor Do que a que tem hoje Então isso Isso claro Cria uma Uma situação De De preocupação Na militância Porque Se você pegar Essa maior parte Dos secretários As pessoas As pessoas As pessoas Que acompanham O João Azevedo No governo Elas estão Juntos com o João Azevedo Desde que eu acredito Que Desde a primeira eleição De Ricardo Coutinho Em 2005 Para a prefeitura É uma pessoa Não é Sim O João Azevedo E não quiseram Deixar o poder O governo Nos espaços Como técnicos Como Enfim Como políticos Como pessoas Que ajudaram A eleger o governador Preferiram Permanecer no governo Então É uma situação Que para muita gente Vai representar Uma mudança Significativa Na vida Inclusive pessoal Porque essas pessoas Estão há quantos anos Envolvidas na política Na administração E eles estão prevendo isso Como você está dizendo É como se fosse O projeto de João Para a Senada É mais CPF Ou seja É mais individual Do que um projeto Coletivo E mais CNPJ Que é o de manter-se No governo Essa situação Na realidade Ela foi definida Em 2022 Quando É Um nome Que não era um nome Que é da confiança Mas não é Lucas Ribeiro Pertence Não era do bolso Não era do bolso João Azevedo Como foi por exemplo Ricardo Coutinho Em 2008 Na sua sucessão Que falou com o Luciano Agra Com o Luciano Agra E assim ele pôde bancar Sua candidatura A governador Em 2000 Ricardo teve o mesmo problema Em 2014 É Muito idêntico E em 2018 Quer dizer Em 2018 Em 2014 Era ele mesmo Ricardo não tinha Em 2018 Não tinha Força ainda Consolidada Para bancar Sozinho O vice Por exemplo Se Ricardo fosse candidato Em 2018 Pudesse ser candidato Em 2018 Com o prestígio Que ele tinha Ele já tinha colocado João Azevedo Como vice Já tinha que ter Que colocar O João Talvez João Tivesse sido Candidato a vice Ou talvez até em 2014 Se Ricardo Tivesse uma condição Melhor Eleitoralmente Porque ele Enfrentou Uma eleição Disputadíssima Na verdade o vice De 2018 Foi o vice eleito Em 2014 E em 2014 Contra Cássio Ricardo Precisou naquele momento Juntar o máximo De forças Contra Cássio E aí por isso E aí por isso Ele indicou O vice Que em certos Sentidos Legifilciano O pessoal até Comenta Que no dia Da convenção Todos nós Lembramos Que até o dia Da convenção Não se tinha ainda Uma definição Sobre com quem Ia ficar Para governador Então quando Lucas Ribeiro Aliás Isso é uma Uma confusão Assim grande Porque O PP A tendência Era indicar O candidato a senador Que seria O O O Agnaldo Ribeiro Deputado federal Atualmente O vice Seria a indicação Do republicano Provavelmente O atual Presidente da assembleia Adriano Galdinho Nesse caso Quer dizer Adriano Galdinho Tem uma Uma proximidade Maior com o João Azevedo Talvez assim A ideia De uma continuidade Pós João Azevedo Fosse mais factível Com o Lucas Ribeiro Isso se torna Praticamente Impossível Não que uma composição Que eu acho que pode acontecer Claro Deve acontecer Caso o João Azevedo Saia É A tendência É que o Lucas Ribeiro Monte seu próprio governo Monte sua própria equipe Claro Respeitando A participação Do PSG Mas o bastão muda O bastão muda E não tem como Compatibilizar Porque a decisão De João Azevedo Vai ser a seguinte Eu sou candidato A senado E não terei Candato A governador Porque o governo Vai estar na mão De outro partido Então o PSB Quer ficar no governo Quer ter um candidato A governador Vai ter João vai ser obrigado A ficar no governo Agora A fala de João Que foi também Uma fala talvez As mais nítidas Recentemente Em relação a isso De 2026 Porque repito Anteriormente Quando se perguntava 2026 a João Azevedo Ele dizia Olha Tá muito longe Olha Eu posso ficar no governo Posso ser candidato Deputado federal A senado Tá muito longe Tem muita opção Agora Quando é perguntado Sobre o tema Ele vai lá Especificamente Na candidatura Ao senado Talvez Esteja achando Que todo mundo Já tá se movimentando Pegando os apoios De liderança E ele tem receio De ficar sem elas Lá na frente Ele já quer fechar Compromisso Estratégicamente Tá certo Nesse movimento Pelo menos A meu ver Essa fala dele Gera uma arrumação Na base Ora Se João vai deixar O governo Pra ser candidato Ao senado Ele já pacifica Já calma Os ribeiros Dizendo Opa Temos a oportunidade De virar governo Já não vamos brigar O republicano Os idem Faz Olha Se João vai ser Candidato ao senado O Lucas Ibeiro Ao governo Tem uma vaga De senador Para os republicanos Pacifica também E ainda fica faltando A vaga de vice Isso arruma Agora O sentimento Do PSB De João É que me parece Que não tá muito satisfeito Com essa arrumação Que a base Tá tendo Aí eu quero lhe fazer Uma pergunta Que é muito menos Política Talvez mais psicológica O PSB Vai pressionar João Até 2026 E a gente Acompanha O que aconteceu Com o Ricardo Em 2018 Ele ouvia Um ouvia O outro Tinha listas Dizendo Uma lista Dizendo Fica Outra lista Dizendo Saia E convenhamos A lista de fica Era muito maior A começar Pelo próprio João Azevedo Que defendia Que o Ricardo Ficasse A lista do sai Para ser candidato Era menor João Sofrerá Essa pressão Também Aguenta Eu acho que o PSB Tende a manter Essa pressão Agora A posição De João Azevedo Hoje É uma posição De um governador Que inicia Um segundo governo Ou seja João Azevedo No segundo governo Tem sete meses Ou seja O governo Não maturou ainda Você deve lembrar bem Também Que Ricardo Nos primeiros Quatro anos De governo Tanto que enfrentou Uma eleição Duríssima Contra a caça Em 2014 Por que? Porque Nos primeiros Quatro anos De governo Ele arrumou a casa Fez toda Criou todas as condições Para no segundo governo Aí sim Deslanchar Em termos administrativos E obras E tudo mais Uma situação Inclusive Difícil Porque foi No meio do governo Teve um impeachment Assumiu um governo Um presidente Adversário A mesma dificuldade Em parte Que João Vivenciou também Covid Bolsonaro Enfim Uma série de circunstâncias Ali Mesmo assim Ricardo foi capaz De Então a situação De João Em grande medida Talvez seja até melhor Nesse aspecto Porque João Vai enfrentar Em 2026 Uma eleição Em que ele Tem um presidente Da república Que é seu aliado Ele vai Os investimentos Públicos Diante do federal Vão ser muito maiores Na Paraíba Aliás tem o lançamento Do PAC Amanhã O governador Vai estar em Brasília Já confirmou presença Então tudo isso Vai criar um impacto Administrativo Na boa Aceitação Avaliação do governo Que vai ser muito diferente Provavelmente Do que é hoje Quando nós observarmos isso Em perspectiva Em 2026 Isso Hoje a situação De João Eu diria É de que ele Ele tem certeza De que é Candidato a governador Da senador Daqui a 3 anos Eu já não terei Já não Já não Não é difícil Porque Tá Tá Você está achando Que é muito tempo Para que ele fixe Já uma posição No mais Talvez ele tenha tomado Já essa posição Muito mais Para dizer assim Ó Guarda meu lugar Se eu for Está guardado Eu acho que é mais Para acalmar os aliados Não é Mas porque eles vão O governador Sendo candidato a senador Se o governador Decidir ser candidato a senador É óbvio que ele vai ter Uma vaga na chapa Ele vai poder fazer Essa coisa Em 2026 Com uma boa avaliação Digamos que ele tenha Uma ótima avaliação De governo Que ele seja reconhecido Por toda a Paraíba Como um governador Um ótimo governador Ele vai começar a avaliar Eu tenho a opção aqui De ir para o senador Entregar o governo Eu não sei se vai haver Continuidade Aquela coisa toda Aquela preocupação Que isso é sentido Orientou a decisão De Ricardo Coutinho Em 2018 Ou então Eu vou Eu quero Eu já estou aqui Numa certa idade Eu vou Tentar me aposentar Na política Encerrar minha carreira E tal Como senador Agora Antes de 2026 Está tendo um movimento Ali Que é para 2024 Eleitoralmente falando João Pessoa E Campina Grande João Azevedo Conduzindo tanto quanto isso E recentemente Ele recebeu Aí a grande história O deputado Tovar Correia Lima Da oposição Do PSTB Da cozinha Lá dos Cunha Lima Está aí a imagem Inclusive desse encontro Aí Eles falaram Em questões administrativas O deputado Tovar Falou aí Em levar Alguns Pleitos Alguns pleitos De Campina Grande Mas Também confirmaram Que falaram Em política Dentro desse cenário De Romero Rodrigues É uma abre alas Tovar foi na frente E Romero está Do outro lado da porta Esperando Dizendo assim Agora é minha vez Ou enfim Tem outros fatores aí Professor Eu acho que é um abre alas Eu acho que o Tovar Jamais tomaria uma decisão Como essa Sem consultar Seu principal aliado Em Campina Grande Que é Romero Rodrigues Aliás Quando foi Quando estavam Prestes A tomar a decisão Sobre quem seria O candidato a prefeito De Campina E o preferido De Romero Era Tovar Né Essa questão ali Já ficou mais ou menos Definida A proximidade Dos dois Hoje eu acho que Essa proximidade Está consolidada Mais ainda Romero e Tovar Romero e Tovar E aí entra Entra nessa equação De dois mil e vinte e seis Um outro número Outro fator Que é Romero Rodrigues Digamos que Romero Se eleja Se rompa com o grupo Cunha Lima e Campina E se candidata a prefeito Ganha a eleição Em dois mil e vinte e quatro Romero De alguma maneira Ele se torna Uma peça importante Um nome estadual Novamente Nesse xadrez político Novamente Qual vai ser o papel Digamos Certamente Será uma composição Se ele romper E for candidato Com o apoio Do governador Sim Se ele é candidato Do governo É a maior tendência Pode ser que não Mas talvez seja isso Então Nessa composição Não sobra lugar Para Romero Vão ter que arranjar Um lugar para Romero E tem outro fator também Cícero Onde é que Cícero entra Caso ele reeleito Em João Pessoa Mais ainda O PT O PT A gente está falando Muito aqui Mas nós estamos Reconhecendo aqui também Que João Azevedo Tem uma grande proximidade Com o Lula O Lula é prova Certamente candidato A reeleição em 2026 É presidente E dessa vez Eu acho que não haverá Mais nenhum tipo De concessão Às disputas internas Do PT aqui na Paraíba Eu acho que o alinhamento De Lula Com o João Azevedo É uma questão Já Falas contadas E superior Então E nesses casos O PT tende a reivindicar Uma participação na chapa Então é uma equação Muito difícil Você está prevendo Novos ainda personagens Que não entraram Nessa nossa discussão Para 2026 Exatamente É importante Ficar de olho neles Ficar de olho nessa Agora eu queria lhe perguntar Para 2024 Em Campina Grande Estrategicamente falando Falando em movimento de xadrez João Azevedo deve esperar Até quando Romero Rodrigues Tomar posição Ou ele já deve Que o governo Não tem ainda Ir atrás De consolidar O nome do governo Para disputar A prefeitura de Campina Você responde Isso daqui a pouquinho Um minutinho A gente vai para um intervalo comercial E volta aqui No Rede Verdade Tchau 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 Tchau